Você viu lá que Cuba tá sem eletricidade? Eu tô fazendo eletricidade pra vender como fonte de renda. E ainda tô lembrando que Cuba tá sem eletricidade. Bom, levando em consideração que Brasília tá com energia ruim, que até deu pau na placa-mãe da impressora do louco. Tá louco, mano. Tá surreal as coisas. Nem compara. Aqui no Brasil tem várias... O problema do Brasil é... ...concionário de energia, várias coisas de energia. E a maior parte da nossa energia é hidroelétrica. Hidroelétrica que vem daqui. Hidroelétrica. Não, não vem daí, não. O estado de Rondônia é um dos maiores produtores de energia elétrica devido às hidrelétricas. Só a do apertado são duas usinas. A maior é fazer com a sua, Lucas. Sim, mas só que tipo, não é pelo tamanho, é a quantidade de usinas, entendeu? A quantidade de usinas hidrelétricas no estado de Rondônia é absurdo. E a gente paga um absurdo de energia porque a gente abastece o Brasil inteiro praticamente. Itaipu é a maior, sim, é a maior. Só que ela divide a energia com outro país... E compra de volta. E a parte dessa energia é comprada de volta. É. Aí o que que acontece? As usinas daqui que tem muita usina pra cá, só o válido apertado com duas, né? A pior merda que tem é... é uma bomba de carbono aquela merda. Hidroelétrica é uma bosta. Melhor ir... É nada. É, sim. Olha quanto espaço que tem que ser destruído pra criar uma barragem, caralho. Exatamente. É uma bomba de carbono. Tá certo. Portugal já tá certo. Porque a hidroelétrica de Porto Velho drenou o local que era ponto turístico da cidade. Que era onde a cidade originou o próprio nome. Que era o Porto do Velho. Que era um porto onde... Onde eram embarcados prisioneiros que ficavam numa prisão que ficavam numa ilha. Uma ilhazinha. No meio do rio. A usina... A usina drenou aquilo ali. Não é não. É uma bomba... É uma bomba de carbono. Bota isso na tua cabeça. A melhor energia que existe é a nuclear. Com o tal do Hélio 3, né? Não, não. A atual pode ser também. A do Hélio 3 tá longe de alcançar no momento. Se a humanidade não se autodestruir não armagedon, né? Ah, se for armagedon ou apocalipse, eu quero... Se for nuclear, por favor, caia a bomba em cima. Que eu vou ter inveja dos vivos. Dos mortos. Eu não tô afim de comer cebola com dente, não. Cebola com dente. Mas é. Apocalipse... Ai, tu não viveu o apocalipse. Não, cara. Tu não quer viver o apocalipse. Não vai ter saneamento. Bem, no Brasil já não tem. Não vai ter medicamento. Não vai ter... Já tá faltando um pouco, né? Então... Tipo, não vai ter um monte de coisa, cara. Energia. Cara, tira a energia durante uma semana. Centenas de pessoas morrem. Centenas. Não é? Centenas de milhares, né? É. Centenas de milhares morrem. Tipo... É surreal, cara. O pessoal leva tudo na brincadeira. Ai, eu quero o apocalipse. Ah, tô falando merda. Quem foi que tá falando isso? Não, não. Sempre tem um retardado que fala. Tem uns idiotas que falam isso, cara. Eu quero viver no apocalipse de cara. Não, apocalipse seria ruim. Eu não dou uma semana pro cara tá tirando a própria vida. É, não. O cara entra em depressão. Meu, tu entra em depressão. Ou tu vai ter que matar o teu filho, tua mulher. Ou tu vai virar um zumbi com eles. Eles vão te matar. Entendeu? É surreal isso aí. Então, ah, eu vou ser o Rambo Nato. Vai ser mais um... Mais um... Um bicho babando pelo caminho aí. Caca, eu gosto de... Eu gosto de Walking Dead. Eu quero os zumbis. Não, cara. Tu é trouxa. Babaca. Não, tem uns caras que não tem noção, tu sabe? É, até tem noção. Mas, às vezes, parece que eles fazem de propósito, entendeu? Eu sou babaca. Eu gosto do Walking Dead. Mas, não dura duas semanas pra... Não levanta cedo pra arrumar a própria cama. Fala em responsabilidade e sai correndo. Eu não sei. Não é comigo. Eu não levanto cedo, não. Tu dorme cedo. Duas horas da manhã. Não, eu dormi cedo. Seis da manhã. Eu nunca parei pra pensar... Eu nunca parei pra pensar nesse detalhe. Tu dorme cedo, seis da manhã. Não, não. Tá, né? Bom... Eu vou por uma locomotiva pra... trazer carvano pra cá. carne não é carvão 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 aqui ó cara eu vou fazer uma série legal só jogando assim multiplayer a horda filha da puta tá ali uma horda de zegs the walking or os andarilhos no inglês tá engraizado mas ainda dá pra entender o cara chefe eu consigo atirar nele e da base de chefei e vai 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 boa É sacanagem né, eu gastei munição para o cara... Ué, bugou? Ai, carai... É B né? Não, não é B... É T... C... R... Não, é essa aqui... É D... Ó, é D... Eu não sei... Ó... Retorno é B isso... Bugou o bagulho... Tá... Polvora... Polvora... É... Polvora eu vou botar na caixinha... A caixinha é pequena mas ainda dá para falar alguma coisa... Já deu de vão rai por hoje... Gravou tudo? Eu só gravava... Quê? Tinha gravado... Não... Não gravei porque isso aqui é um... Cara... É só... Só grava... Depois você para... Bota... Jogando Val Rai... É que nem eu faço... Jogando... O que eu estou fazendo aqui não... Eu vou botar jogando... É muito demorado... Cara... É um negócio demorado... Mas não é para ficar... Para ser rápido... Cara... Eu pelo menos não estou com pressa... Estou gravando... Conversando... Entendeu? Fica... 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 Não trava não... Ah... É... Evento de matar zumbi... É... Que posição estou... Uau... Estou em um... Décimo primeiro... É... Carai... Sério... Matar zumbi aqui... Uau... Deu alguém... Uau... Mandarela... Que nem agora... No nível que eu estou ali... Eu ainda não estou forte o suficiente... O que eu preciso fazer... Eu preciso começar... A caçar servo... Para deixar a armadura de... Eu tenho que dar upgrade na... Na... Bancada... Melhorar... Toda a armadura... Melhorar o escudo... Melhorar a lança... Para... Entrar nas DG de... De caveira... Pegar a metal... Serkin... Fazer a primeira... A primeira... Forja... Aí... Eu vou precisar... Derrotar o Elkir... Porque... Só que eu vou treinar meu personagem primeiro... Porque... Sem eu derrotar o Elkir... Eu não tenho picareta... Aí não dá para progredir... Sou obrigado a derrotar ele... Que merda... Que merda... Esse aqui também... Eu não posso mexer... Não... É sério... Você não pode... Você não consegue progredir... Você não consegue ter uma picareta... Se você não derrotar o Elkir... Que bicho é esse... É um servo gigante... Que ele dispara raios... Pelos... Pelos... Porque depois que você mata ele... Você ganha... Três pedaços... Do... 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 de bronze consegue fazer é para de bronze escudo de bronze mas aí nesse nível aí eu já tenho que fazer outra base é porque aí eu vou precisar navegar entendeu e aonde minha base tá não tem uma grande saída para o mar e eu só fiz ela como tipo a primeira base do jogo e no mundo do Val Rai você chega a fazer seis bases e seis bases não o primeiro abrigo o primeiro abrigo para você se proteger nas primeiras noites a primeira base eu já tô na primeira base é uma base provisória para você poder fazer a primeira armadura de couro é a lança o escudo poder ter uma cama uma cozinha boa até certo ponto ali para você poder assar as carnes que você pode coletar no início do jogo só que aí você já vai precisar de uma base maior porque você vai precisar de um rack de baús você já vai precisar colocar mais melhorias de bancada você já vai liberar bancada de forja você vai liberar as forjas vai liberar é muita coisa vai liberar muita coisa e até o navio então daí você vai precisar do que vai precisar saída para o mar vai precisar de mais espaço para colocar todas as bancadas as melhorias específicas então você vai precisar precisar de uma base maior e como vai ter muito ícone que você vai ter que farmar armazenar muita coisa principalmente itens de culinária você vai precisar ter espaço você vai ter que fazer uma base maior a casa que eu tenho ali para até o nível que eu vou precisar para sair dali ela aguenta mas para o próximo próximo nível que eu vou ter que fazer o dobro maior com o segundo piso por conta de armazenamento todos aqueles negócios e aí a munição o bicho é esse aqui Ah, porra, maldura. Então vamos com a base lá, triturar essas coisas, transformar em recurso. Ó, a horda tá ali, a hordinha. Tá, a horda, não, aqui eu já vi. Ah, eu peguei a locomotiva mais lenta, velho. Não acredito. Eita aí. Tá bom. Boa. Isso. Boa. Não vou evoluir porque sozinho, sem armamento decente, não dá pra ajudar. Não dá pra evoluir. Já volto. Aqui, cheio de metal. Metal. É, porque que eu não posso pegar metal. Tá. Bota a pedra fora, vai. Metal mais importante. Pedra pra qualquer lugar. Aqui é cinco. Nem, 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 nem. Deixa eu comer, ó. Não vem, nem vem. Não. Ai, droga, feio. Bugar não, jogo. Bugar não, bugar não. Bugar não. Bugar não. 18 de fetal 6 de fetal pele a pele fechou vou fazer algumas coisas com a pele 25 da pra fazer algumas coisas com comida munições deixa aqui pra gerador na verdade munição deixa aqui o 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 uma o 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